É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Olha o disco É os, é os apelão do AF Aê! Máximo respeito Máximo respeito DJ, DJ, DJ Patati, porra, solta o mandelão É o Mano Bravo que lançou É o DJ Zalvão DJ, 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 volújo Ela vai descer no chão Dona xerecada! Dois soca ceraAuthora Minha! Vai me dar, 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 vai me dar Hoje eu não vou dormir, hoje eu vou ficar virado Digo que eu não vou dormir, hoje eu não vou dormir Hoje eu não vou dormir, hoje eu não vou dormir Mande-mande-mande-mande-bum Mande-mande-mande-bum Ela gosta de tacar a bunda nos faveladins Ela gosta de sarrar a bunda e no toque Ela gosta de sarrar a bunda e no toque Ela gosta de sarrar a bunda e no toque Ela gosta de sarrar a bunda e no toque